Um dos personagens que mais cresceu no meta recentemente foi Yoga Dourado Pra mim ele sempre foi um personagem bom, um personagem que traz uns combos estratégicos bem da hora aí pro PVP Porém eu ainda não vejo ele tanto no PVP, não sei porque eu jogo bastante com Yoga Dourado Normalmente ele sempre tá aí nas minhas combos, tá certo? Agora que eu despertei o Shun Divino, que é um ótimo combo com ele também Eu estou utilizando ele ainda mais Vou falar um pouquinho da minha experiência com ele, do que eu mais utilizo com ele Mas vou te dar 10, 10 combos pra você utilizar com Yoga Dourado Além desses 10 combos vai ter um bônus, que é interessante estrategicamente E também vou deixar pra vocês ainda 4 meio flops, sugestões se vocês quiserem brincar com os personagens Que não são meta, mas que dá pra combar com Yoga Dourado pra brincar Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Naxxang, que é a Waker Então pra começar, upskill, eu recomendo um 5, um 2, né? Pra começar assim, dá pra jogar até mesmo com um 4, um 2 Não precisa estar esperto, os combos funcionam com ele Mesmo sem estar esperto, o que despertar é mesmo pra congelar os inimigos Na evolução da luta, né? Ele consegue congelar, mas meio que você nem conta com o congelamento dele Na maioria das situações, tá certo? E aqui é bem pontual, é mais pra os combos do Milo Divino Eu vou apresentar pra você que ele causa mais dano Não é legal? É mais com Milo Divino Sem o Milo Divino, isso aqui você nem conta também Você vai contar mais com os combos Beleza? O combo do Yoga Dourado, ele tem vários Então eu vou mostrar aqui pra vocês A minha listinha e começando de cima pra baixo O primeiro combo que muitos jogadores eu não vejo utilizando tanto Mas já utilizou em outra hora É com a Atena Porém, por que com a Atena? Principalmente uma Atena que tem aqui De preferência a skill nível 5, tá? Porque ela vai ficar imortal garantido E todo o dano do inimigo vai ficar centralizado na Atena Hoje flopa, às vezes, dependendo da brinde do inimigo Que a gente tá com muitos ataques em armas Por exemplo, o Alone Você praticamente anula o Alone Colocando aqui na Atena, né? O Zói do Thanatos também Então, cara, é bem interessante a Atena Ela vai ficar por 3 rodadas Então se ela falece, tipo assim, na rodada 2 Ela vai ficar até a rodada 4 ainda Tipo, tancando todos os danos do inimigo Então é um combo bem da hora Atena aí com o nosso Ioga Dourado O próximo é o Hags Ele já é mais off meta, né? Mas ele é um combo bem interessante Principalmente se você já tem o contrato aqui Nível 5 também Porque ele vai transferir muito dano Pra quem quer colocar o contrato, tá certo? E fazendo com que você elimine aquele alvo muito mais rápido E também, depois você pode fazer o segundo contrato, né? Que é o contrato melhor Que transfere 100% do dano E só com o Ioguinha Você já vai tancar dano do inimigo Já vai causar dano extra No inimigo que for vinculado ao contrato E é um combo bem, bem da hora mesmo Eu pretendo, inclusive, fazer um vídeo de PVP Agora, né? Não sei se vai sair primeiro o do Hags Ou se vai sair primeiro o vídeo do Ioga Mas vai sair o Hags com o Ioga aí E a gente brincando com ele um pouquinho No PVP, beleza? Até mesmo tem muito pouco vídeo de Hags aqui no canal O próximo aqui que eu coloquei Que é o que trouxe o Ioga assim Ter uma maior visibilidade no meta A gente já pula pra Sasha E com a Sasha já tem vários Vários combos mesmo Eu já trouxe vários vídeos Se você pesquisar aí Nem play Sasha no YouTube Você vai ver uns 10 vídeos de Sasha ou mais E cara, eu trouxe já aqui pro canal Combo de Sasha mais Persephone Por exemplo, que é muito OP Já trouxe combo de Sasha mais Albáfrica Combo de Sasha mais Afrodite Que é o mais popular aí dos combos Então você não vai colocar na Sasha Você vai colocar em outros personagens Que vão ter o ataque básico Fortalecendo aí o seu time Porém, eu também tenho o vídeo aqui no canal Da Sasha DPS Onde a gente foca aí em a Sasha Colocar as estrelas em todo mundo O mais rápido possível E a Sasha já vai dar o contra-ataque Causando muito, muito dano mesmo Se você não viu ainda a build da Sasha DPS Causando bastante dano Eu vou deixar nos cargos Como é que funciona o combo também Pulando, a gente aqui já vai pro Camus De Aquário Clássico O Camus, ele serve mais pra Tancar o selo de gelo nos inimigos Tá certo? É uma build bem da hora Na minha última vídeo, né De copy de gelo aqui do canal Se eu lembrar, vou deixar nos cargos também Esse junto com a Sasha DPS Ele aumenta muito a quantidade de selo Do inimigo Facilitando que o Camus Divino Coloque mais fácil o congelamento Nos inimigos Então é bem da hora Você também utilizar Essa estratégia O próximo aqui Cara, esse aqui é um combo Bem da hora Quando eu despertar o meu Cânon Que tá difícil Eu vou utilizar muito Eu já tenho um vídeo aqui no canal Tá, do cano Vou deixar aí nos cargos também Como é que funciona? Você vai precisar do chum divino E aí você vai colocar A corrente do chum divino Mais a cruz aqui O Ney, mas isso aí é um pouco genérico demais Não Porque ele fica invisível E a cruz não some, né Quando o inimigo não seleciona o alvo com cruz Tem tipo 10 ou 20% pra cruz sumir Dependendo aí do level da sua cruz Então a cruz fica tipo Que infinito no cano Só se o cara tiver uma saori mesmo Pra cauterar Se o inimigo não tiver uma saori Ou se ele usar a vitória abençoada Vai ficar com o cano invisível E todo mundo vai atacar o cano É... Você vai tentar selecionar outro alvo Mas vai atacar o cano Não vai tirar a cruz do cano, beleza? Fazendo com que até mesmo Você possa usar o ataque básico Se o seu yoga dourado tiver o ataque básico culpado Porque ele vai ficar com muita cruz mesmo Na luta E aí você vai tancar também o dano do Shun Divino É um combo muito Muito AP mesmo Essa aí do cano Aí você anula a Persephone Você vai anular a Alone Você vai anular Tanato com o Zoi, por exemplo E tancando o Shun Então todos os personagens de alvo único Praticamente vão selecionar o cano Porque a cruz não desce, cara A cruz não desce Vocês poderão conferir isso aí no vídeo O próximo que eu coloquei aqui é o Shiryu Divino Shiryu Divino também que é um personagem muito AP Ele quanto mais... Tipo assim, Shiryu ele vai ficar muito tankudo Ele vai ficar estacando muito com o CR dele Ele estaca muito mais fácil E aí você vai forçar que o inimigo tome o contra-ataque do Shiryu Isso aí é muito da hora Além de você proteger quem está fora do escudo do Shiryu também Então isso é muito da hora Temos aqui também o... Eu vou pular o Milo Divino Mas o Milo Divino é interessante com o Shun Divino Então fica aí uma dica Dá pra você usar também com outras proteções Tipo você coloca um Shun MM Você coloca, sei lá, um Shun Sapuri Dá pra utilizar aí com o Milo Divino Mas o melhor é o Shun Divino É a única build aqui que dá... É interessante você ter a skill 3 do Yoga Dourado Pado Porque você vai dar tanto ataque do Milo Divino Que o Milo Divino ele vai ficar também dando o seu ataque 3, tá? Da sua skill 3 Potencializando ainda mais o dano Fica aí uma estratégia se você quiser usar também o Yoga Dourado de Roca Ele ativa a Roca na assistência do Milo Divino Então você pode colocar o Milo Divino de Quimera O Yoga Dourado também de Roca Tá, beleza? Então é um combo muito forte Shun Divino com o Milo Divino Tá certo? E é isso Vale muito a pena você tentar Principalmente quando você quer jogar com o Milo Divino Normalmente você já joga com o Shun Divino Porém você já vai poder utilizar esse combo De potencializar ainda mais o dano Com o dano extra do Yoga Dourado E dependendo da situação Ah, colocou o Zóio do Tanatos no Milo Cara, o dano do Shun vai ficar máximo Você vai usar a skill 3 do Shun O dano dele vai ficar máximo Além disso Qualquer personagem do game que você queira proteger Você pode colocar a cruz nesse personagem Junto com a corrente do Shun Eu, por exemplo, tô usando muito o Defteros Com o Shun Divino E aí tem build minha Do Shun Divino com o Defteros mais o Yoga Dourado Então hoje eu tenho dois times titulares No momento que eu tô gravando esse vídeo Com o Defteros Os dois eu uso o Shun Divino Mas um deles eu uso o Yoga Dourado Beleza? Fazendo com que eu não precise Ficar tão dependente de cura e tal Pro Defteros O Shun vai dar aquela imortalidade pro Defteros E eu vou atancar o dano Aí fica tipo uma dupla de ataque em área Eu não sei se eu já postei esse vídeo Aqui no canal Mas eu acredito que sim Mas eu não lembro agora Qual que é o vídeo Mas é algum dos vídeos de PVP Que tem aí no canal Talvez de Defteros também Beleza? Mas é isso É um duplo ataque em área Muito da hora Que eu gosto de utilizar aqui No game Mas dá pra você utilizar Com qualquer personagem de papel Que você tá afim de proteger Ah é um ataque de gêmeos Ah é um Ayori que eu gostaria de Proteger por exemplo Ah é um sei lá Sukiô não sei se Nunca não sei se funciona Com Sukiô Ah eu gostaria de testar por exemplo Um Milão Por exemplo Que é muito papel Então qualquer personagem de papel aí Que você queira proteger com Shun Divino Comba com Yoga Dourado De longe Se você tem um Shun Divino Principalmente Despertado É o melhor combo do Yoga Dourado Sem dúvida Sasha e Shun Divino São os melhores combos Beleza? Mas ainda nós temos mais combos Que eu separei aqui O outro combo que é bem forte Que eu coloquei aqui Ó Na última S Cadê? Cambos Divino Quando lançou o Cambos Divino Tinha muitos jogadores Que utilizavam o Yoga Dourado Quando na rodada 1 E na rodada 2 Fica lá o Cambos No seu Skiff Então o Cambos Vai tankar demais O dano É legal Se banir um Tanatos De preferência Nesse tipo de build Por causa da formação de gelo Em geral Mas A menos que você tenha Um Shun Divino Mas o Shun Divino De acordo com o que eu mostrei Também no vídeo Da formação de gelo Não combina Para esse combo Quem viu o vídeo Saca aí Que o Shun anula O dano recebido Do Cambos Divino Mas É bem interessante O Cambos Divino Nessa estratégia Que você vai aumentar Muito o dano Do Skiff de gelo Principalmente Cara Se o cara tem um Aloni Tem um Sukiozinho Sabe Tem alguns ataques Em área É muito show Muito show mesmo E aí você aumenta Demais o dano Lembrando Que é interessante Você ter uma segunda opção Porque a partir da rodada 3 O Cambos Não estará no Skiff E aí O Yoga Dourado Vai ter que mudar o alvo Então você tem que pensar Que vai ter Que ter uma segunda opção Então já tem várias opções Aqui interessantes Para vocês utilizarem Inclusive o Shun Sapuri Que dá para utilizar A estratégia do Shun Ou a estratégia da Atena Da Imortalidade Mas eu já acho Menos eficaz Temos o Albafka Albafka também É bem interessante Para você nerfar Rapidamente O dano do inimigo Obviamente o Albafka É interessante Para você ter uma proteção Para utilizar Tipo Uma cura No time Um Shun Divino Mais interessante Mas o Albafka Ele é um personagem Já bem defensivo Ele já vai nerfar O dano do inimigo E vai nerfar Assim Muito rápido Colocar o sacramento Muito rápido Do inimigo Com o Yoga Dourado E principalmente Se tiver a Sasha Com a Sasha Então Fica lindo aí Esse combinho Do Albafka E para finalizar Um único Que não é classe S Dessa lista Mas é o combo Que é razoável Depende muito aí Do time do inimigo E é um quebra-cabeça Para você montar No seu time também É o nosso Guilt Eu não estou achando Ele aqui O combo de Guilt Como é que funciona Você vai colocar A Cruz no Yoga Dourado Para ele estacar Né Que ele tem que estacar Cinco vezes aqui Então O Guilt Precisa tomar ataque Para ele estacar De preferência Para utilizar A skill dele Na rodada 2 E aí você Sacrifica alguém E faz com que Todo mundo Receba buff De dano Do seu time Então é um combo Bem da hora Muitos jogadores Gostam de utilizar Esse combinho De Guilt É legal É divertido É bem diferente Também Tá certo O Guilt Sempre tem esse combo Dá para você usar No meta atual Principalmente com Atacanx em área Defteros Né Eu acho que Eu vou até fazer Um vídeo aí Guilt com Defteros Muito interessante Então eu não sei Se esse vídeo Do Defteros Vai sair primeiro Ou não Do que o Yoga Né Mas enfim Dá uma colada Aí na playlist Tem a playlist Só de PVP Do canal Eu deixo sempre Na descrição Playlist de review De PVP De dicas Para iniciantes Então dá uma colada Aí se você Quiser conferir Se perdeu algum vídeo Aqui no canal Ou não Fora de todos os vídeos Também Beleza Agora nós vamos Para a dica Bônus E os flops Mas antes Não esqueça De deixar aquela moral Com o seu like Pô A sua inscrição Se possível compartilhar Espero ter contribuído Aí com alguma inspiração Para você ir lá Para o PVP E pensar Ficar num time diferente Principalmente se você tem Um Yoga Dourado Né Porque Ah Todo dia Joga com o mesmo time Para Aqui tem mais que ser personagens Ficar jogando com o mesmo time Todo dia Pra que O jogo é muito mais divertido Quando você muda a build Terminalmente Eu mudo a build Toda semana Eu mudo o build Eu não jogo com times repetidos Escraticamente falando Isso não é interessante Né Mas eu acho muito mais divertido Jogar com times diferentes Beleza Então A dica bônus é Time Dejafrodite Time Dejafrodite Principalmente Level 5 Qualquer personagem Que consiga tancar Com o Binho Com o Chum Divino Também É muito interessante Vai usar o mesmo Efeito Do cano De gêmeos Como a galera Não vai conseguir selecionar O alvo Que você aplicar A time Dejafrodite A cruz do Yoga Não acaba Né Tipo Se acabar É muita má sorte sua Vai ser rara As vezes Que isso pode Acontecer Então A time Dejafrodite Principalmente Level 5 Você consegue Transferir o dano Para aquele alvo Com a cruz Muito rápido E a cruz Não apaga Esse aqui É um combo Excelente Mas É mais viável Quando você tem A timidez Dejafrodite Level 5 E os flop Que um dia Já foram interessantes Que eu falei Para vocês Que eu queria citar Como bônus Também É o Misty Ele Tancando Passando escudo De vento Para todo mundo Quando lançou O Yoga Dourado Era interessante O Misty Em algum momento No jogo Já foi meta Hoje não é mais Então perdeu um pouquinho Do brilho O Algo Também é interessante O problema É ele não ficar Tomando hit kill Mas aí ele ficaria Petrificando Várias vezes O inimigo Eu não sei Se eu já tenho Um vídeo Do Algo Com o Yoga Dourado Aqui no canal Se eu não tiver Eu posso até fazer Dar uma brincada Com o Algo Para ver como ele está Se comportando No meta atual Ele vai ficar Mais interessante Por causa da Persephone Pô Algo com o Persephone Já vou pensar Em fazer esse vídeo Também Outro que eu coloquei Aqui também É Assim É Serve para Mayura Na Mayura Ela tem aquela vantagem Dos contra-ataques E tal Porém Ela é uma personagem Horrorosa De ruim Então Infelizmente Não funciona Mas a Mayura Ela brilha mais Com o Yoga Dourado E por fim Nós temos aqui A Estátua de Mármore Que já tem vídeo Aqui no canal Também Ela gera energia Toda vez que ela Toma dano Então se você quiser Gerar energias Estras Para alguma build Futura Que precisa de Energia infinita A Estátua de Mármore Quem sabe Vai funcionar Tanto no PvP Quanto no PvE Também Beleza E já tem vídeo Da Estátua de Mármore No canal Também E eu tentando lá Zoar contra Sukiô Beleza Mas vou deixar esse vídeo Nos cards Se vocês quiserem Mais um pouquinho De vídeo De PvP No canal Então é isso galera Esse aí Foram todos os pontos Fortes Que eu encontrei Na avaliação De gameplay Do Yoga Dourado É um personagem Muito bom Dá para montar Várias estratégias Com ele E cara Se você Está sem inspiração Cola aí Nos vídeos De PvP Do canal Tem vários vídeos Do Yoga Dourado Alguns vídeos De Sasha E alguns vídeos De Xun Divino Recente do canal Inclusive Eu estou utilizando O Yoga Dourado Ele não está na capa Mas o time Tem ele também Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Para mais vídeos Estão ligados Vai ter alguns De carros Nos cards Tem as playlists Na descrição Comenta aí Algum combo Que eu não citei Aqui do Yoga Dourado E nos vemos No próximo vídeo Valeu E fui Tchau